As infiltrações em apartamentos antigos causam muita dor de cabeça aos moradores, mas muita gente deixa de resolver o problema por causa dos transtornos com a obra. Hoje, já existem tecnologias que facilitam esse trabalho. Vale lembrar que vazamentos e corrosões nas estruturas dos imóveis podem até causar desabamentos. No prédio de Seu Juari, a infiltração provocou rachaduras, corrosão na estrutura e muita dor de cabeça. Quando a gente identificou essas infiltrações, começou a afetar os carros dos condôminos que estavam aqui. E com isso a gente poderia arcar com preço, caso o condômino viesse a justificar no condomínio, a gente pagar ou a pintura ou a limpeza do próprio carro do condômino. O especialista explica o problema encontrado no local. Nessa garagem a gente encontra um sistema de patologia bastante grave. Essa trinca, esses conjuntos de trinca, eles já estão no ponto que a ferragem que está dentro da estrutura está parcialmente comprometida. Se nada for feito, essa estrutura poderá ser condenada. As infiltrações podem surgir por vários motivos, como deterioração com o tempo, falha na construção e reforma, uso de material de baixa qualidade e variação de temperatura. O problema encontrado na garagem deste prédio é um exemplo menor do que aconteceu na Fonte Nova em 2007. A infiltração provocou a corrosão do concreto e do ferro. Em uma disputa pelo campeonato da Série C, a estrutura não aguentou e cedeu. Sete pessoas morreram e 30 ficaram feridas. Além da estética e do incômodo, as infiltrações trazem sérios riscos. Curto-circuito pode causar desmoronamento da estrutura, afetar, causar risco de ataque aos revestimentos, aos ambientes. Então, tudo isso compromete as instalações. Consertar infiltrações pelo método tradicional dá muito trabalho, mas a tecnologia tem facilitado. Essa empresa usa um gel para resolver o problema. Ele entra com a mesma viscosidade da água, se transforma num gel, vai até a origem da infiltração, impedindo que a água volte a entrar e expulsa a água que já está na estrutura, resolvendo definitivamente o problema. Para Henrique, esta foi a melhor solução. A piscina e as jardineiras da cobertura provocaram uma grande infiltração na sala de jantar, que fica no andar de baixo. O problema foi resolvido em apenas um dia e ele gastou menos do que se tivesse quebrado toda a área. Com essa tecnologia nova, essa nanotecnologia, eles pegaram aqui o boate, eu só tirei o forro de gesso, eles injetaram esse produto e selou o vazamento. A seguir, presidindo...